Fala Tropinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal a Tropa Warriors, a tropa de guerreiros e guerreiras do esporte. O vídeo de hoje é um assunto polêmico, divide muitas opiniões. Hoje eu vim falar da capoeira voltado para a luta, um evento que poderia chamar muita atenção da mídia. O que vocês acham de um evento de capoeira no estilo Karate Combat? Só que no caso seria capoeira combat. O que vocês acham? É um evento que divide muitas opiniões. Alguns falam que vai acabar com a capoeira, porque não vai ter ginga, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Só que se a gente for buscar na essência antiga da capoeira, não era essa ginga marcada, era uma movimentação diferenciada. Então é algo que divide muitas opiniões. E eu quero saber a opinião de vocês. Estou deixando nesse vídeo aqui cenas da capoeira usada para combate. E eu quero saber de vocês. Vocês apoiam esse estilo de capoeira ou não? Comentem aí. Isso é muito importante para a gente ver como é que está a cena da capoeira aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu acho que seria interessante um campeonato diferente, né? Que hoje em dia você tem que saber florear, tem que saber jogar bem em todos os jogos. Tem que saber, resumindo, o cara tem que ser excelente acrobata, tem que ser excelente na resistência. O cara tem que ser fenomenal em tudo ali para poder conseguir competir. Se fosse na luta ali seria algo diferente. Porque a gente sabe que existe diversos tipos de capoeiristas. Então, às vezes o capoeirista que é bom ali numa luta, é bom na trocação. Não é o mesmo capoeirista que vai ser bom no floreio. Então, eu queria saber a opinião de vocês, pois eu sei que isso daí divide muitas opiniões. Então, comentem bastante aqui e vamos fazer esse vídeo chegar para o máximo de pessoas. E comenta aí, você apoiaria um capoeira combat? No estilo Karate Combat? E aí? 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 O que é isso? Tchau, tchau